Bom dia do seu, do nosso canal Gênesis Fixo, tudo bem com vocês? Galerinha, é o seguinte, tá vendo o estado que eu tô hoje? Hoje eu tô sem coragem, porque eu fui dormir duas horas da manhã um dia, acordei cedinho no outro, e no outro fui dormir quase quatro horas da manhã. Então, eu tô naquele estado de torrefação e moagem, eu tô só o pó da rabiola. Certo? Mas é nóis, que heróis, é nóis travês com vocês. Me siga que eu sou novela da vida real, mas simples e mais comum que cueca furada no varal. Bora que bora, tamo junto e misturado, galerinha. Mas antes eu vou falar pra vocês, e aí? O que vocês acharam da estante de livro? Ó o meu carro de boi, onde veio parar aqui, ó. O que vocês acharam da nossa estante de livro que o Samuel montou pra nós, que heróis? Ó, aquele globinho lá foi um presente, que é uma música que queria ganhar um globo do mapa Mundo, e eu dei pra ela. Pô, foi dia dos namorados e é o dia das mães que eu te dei esse globo. De amigo secreto, né? O bichinho brilhava, tinha luz dentro, mas não sei, parou de pegar, girava, era a coisa mais linda do Mundo. É isso aí, galerinha. Ali em cima, só vou comentar meio por cima aqui, ó, da ponta do meu dedo ali, e fazer assim, ó, ó, na ponta do meu dedo, daqui até aqui, ó. São só livros meus da coleção Vagalume, menino. É isso aí, Mucuvinha. E dos nossos plugins só restou aquele ali, ó, que veio de Itajaí, Santa Catarina, da casa da Vanessa. Só restou aquele pug e o Leon pra contar a história. É isso aí, galerinha. Vamos fazer aquele almoço, raiz. Hoje nós vamos fazer um almoço que é bife a cavalo. Onde que é que tem o melhor arroz com feijão, bife e batata frita? É em São José do Rio Preto, né? Posto Tabacão. Quando nós vamos para o Goiás, o Posto Tabacão tem esse lugar. O melhor arroz, feijão, bife com batata frita do estado. Arroz, feijão, bife e ovo frito? É, ao invés de falar bife a cavalo, só bife... Bife com ovo, é verdade. E lá no Posto Décio, lá na... Lá é GO... É MG, né? MG 365 no Posto Décio, próximo de Campinas Verdes. Nós fomos comer um PF raiz, aí veio arrozes, feijão, bife, ovo frito só, né, amor? Aí nós pegamos e jogamos o óvulo, o caviar de frango em cima do boi. Aí nós comemos filé mignon com caviar de frango, foi o melhor bife a cavalo que eu comi na minha vida. Mentiras à parte. Hoje, então, vamos parar de conversar, fiado, e vamos fazer o melhor bife a cavalo que você já comeu em toda a sua vida. Hoje nós vamos fazer o PF tradicional, o PF brasileiro, brazuco original. Vem com a gente que nós vamos fazer um bife a cavalo especialíssimo, né? Vamos fazer um PF tradicionalzão mesmo, vocês sabem que coisa linda. É o mais rápido do mundo, do jeito que eu tô hoje, que eu tô com preguiça, cansado, de não fazer nada. Então hoje eu fiz um vídeo bem curto e rápido. Bife a cavalo. Bora pro vídeo? Bora aqui, bora, Mucuvinha. Vamos nos organizar e vamos pro vídeo. Enquanto isso, na sala de justiça, Mucuvinha, marido cozinheiro cozinhando nas alturas com mistura. Bora que bora? Comenta aí o que vocês acharam da nossa estante de livros. Bora que bora, galerinha. Vamos cozinhar. Vamos cozinhar, galerinha. Bora que bora. Vamos que vamos. Olá pessoal do nosso canal, Gênesis Fiche, que tudo bem com vocês? Hoje é dia de bife a cavalo e olha só, o que minha mulher comprou? Um secador de salada, ó, de folhas. Já extremam eles, hoje nós vamos fazer um bife a cavalo. Fizemos um arroz especiálico aqui. Fizemos os bifão, feijãozinho com cor de porco. Bora que bora, galera. Vou tirar aqui e já volto com vocês, hein? Olha só, vou mostrar pra vocês que hoje tem aquela salada lá de alface com cebola, bife a cavalo, arroz e feijão. Bora que bora. Eu vou mostrar uma curtida que nós fizemos, ó. Pimenta de cheiro no limão. Será que vai ficar boa? Acabou o pote de requeijão, tanto de mina aqui na França do Goiás. Será que vai ficar bom? Ficamos lá, já já nós vamos lá pra mostrar pra vocês. Marido cozinheiro cozinhando nas alturas com mistura. Olha só, sério, eu morri, mas não sabia. Pra isso que serve a alça da panela. Arroz soltinho, uma covinha. Olha só. Arrozola soltinho de marido cozinheiro. Aquele feijão raiz, que quando nós fizemos a farofa nós tiramos o couro do bacon. Se não, vamos tirar batendo na faca do morri, mas não sabia. Tá aqui naquele feijãozola raiz, uma covinha. Fica no visual aí que agora nós vamos passar pro lado de lá. E aqui vem o saladão de alface raiz e do bifólicos. Vamos almoçar com a gente? Temos uma covinha. Vou fazer meu prato e mostrar pra vocês o prato de pedreiro de marido cozinheiro. Da série marido cozinheiro cozinhando nas alturas com mistura. Vamos causar discórdia de novo? Tem uns que curtem o arroz embaixo e o feijão por cima. Outros curtem o feijão por baixo e o arroz por cima. Eu gosto do feijão embaixo e do arroz em cima. Mas hoje pra causar discórdia, o médico mandou comer somente três colheres de arroz. Então eu vou pegar três colherzinhas de arroz aqui. Só porque o doutor mandou. Se ela tomou covinha, ó. Aquele arrozinho raiz, caprichado. Vou colocar aquela lapada de feijão fresquinho. Certo, galerinha? Ó. Galerinha, olha só. Tem salada, mas eu não vou querer uma covinha. Mas isso daqui eu quero, ó. Vou pegar uma espátula aqui. Quando nós estávamos em Goiânia, eu peguei um PF lá no posto desse. Aí eu fiz um bife a cavalo zoando ainda, ó. Então vamos lá, ó. Não sai do cavalo, não. Bife a cavalo. Certo, galerinha? Eu vou colocar só uma. Vou pegar com a mão que está limpa aqui, ó. Três rodelinhas de tomate. Certo? Eu vou pegar um verdinho aqui só pra dizer que eu vou comer salada. Não tinha uma chegada de salada, não, galera. É isso aí. PF de marido cozinheiro, cozinhando nas alturas com mistura. Bora comer um bife a cavalo. Olha só, galerinha. Cozinhando nas alturas com mistura, porque a nossa cozinha é pequena, mas é cheia de amor. Bora pro... Bora que bora. Bora trabalhar as mandíbulas. Bora trabalhar as mandíbulas. Esse foi um vlogzinho rápido do nosso almocinho básico. Certo? Almocinho básico de segundona. E se inscreva, compartilha, ative o sininho de notificações. Eu vou fazer parte da... Eu, Gênes, Fichão. Galerinha, então esse foi o vídeo mais curto do nosso canal. Como dizia o professor Raimundo, é vapit-vult. Mais rápido que conheço de mula. Esse foi um dos vídeos mais rápido, 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 rápido. Mega Blaster Power rápido, certo? Se inscreva, compartilha, ative o sininho de notificações. Vai fazer parte da família Eugênios Fichig. E estamos juntos misturados. Em breve a gente vai melhorar nossas lives. Aqui tá uma bósnia. A gente tentou fazer live, deu tudo errado. Um dia o áudio ficou uma bósnia. Outro dia o celular esquentou, travou. Então não dá pra eu fazer vídeo com esse celular que eu tenho. Vou ter que melhorar meu celular. Eu tento fazer live pra vocês, travéis. Vou mostrar um pouquinho do nosso cenário, que algumas pessoas pediu pra gente estar mostrando. Os nossos caminhõezinhos e... Tchau, obrigado, eu. Mas antes, se inscreva, compartilha, ative o sininho de notificações. Vai fazer parte da família Eugênios Fichig. Falta apenas uma pessoa pra 7 mil inscritos. Tchau, obrigado, eu. Fui.